e aí meus amigos quanto tempo quanto tempo eu não faço o vídeo aí para vocês mas eu tenho que falar reportar né os aparelhos que chega aqui esse aparelho já chegou já duas semanas já tá indo para a terceira cliente lá na insistência e aí já viu meu deck já viu meu deck bom já botei uma fita aqui ok é um clássico cd 5500 que ele é um deck jvc na verdade né agra a gente trouxe para o brasil e botou o nome gradiente mas é um deck todo jvc a gente já botou uma fita aqui e aperta play toca e para esse é o defeito reclamado tô vendo aqui que o computador está parado a primeira coisa que eu vim aqui dá uma olhada no contador vamos ver se a correia está no lugar esse contador ele tem um red suit ok na polia dele tem um ímã ok então na medida que o que o irmã vai rodando a polia vai rodando ele vai fazendo a marcação né é tem alguns aparelhos que tem até um sensorzinho hall ali para fazer a marcação né dizer que a fita está rodando desde o momento que para né ou fecha o contato ou fica aberto por muito tempo ele faz o que ele faz desarmar né para não arrebentar não haver maiores danos na fita então autostop dele não é mecânico e sim eletromecânico tem um circuito para pensar muito das vezes é uma engrenagem e uma embreagem né entende é é uma engrenagem uma manivela né quando a para aí ele ele empurra o autostop por mim via mecânica aquele é semi mecânica então eletromecânica vamos dar uma olhada dentro da bom tô vendo que o contador está tá tá no lugar tô vendo aqui o sensor vamos rodar na mão e ver se tá rodando mas parei tem que parar parou ok não fiz nada vou apertar plate novo ó parou se eu rodar na mão continua rodando continua tocando se eu parar aí ele uma hora vai parar ok mas ele não está rodando e a correia tá no lugar vamos ver porque esse peso ele tá pesado a polia a polia do autostop tá pesado do contador parece que tá um pouco fora técnico tem que olhar tudo isso ok meu cliente sei que você tá assistindo eu tô vendo analisando aqui o que pode ser feito eu já encontrei problema a correia tá frouxa então a gente vai precisar trocar essa correr tem que soltar aqui a mecânica a gente vai fazer isso previamente desligar o aparelho pra ver não haver maiores danos ok vamos soltar a mecânica ele reclama também com problema de gravação né deixa eu dar uma olhada como está o a cabeça a cabeça a cabeça tá gasta tá mas tem que dar uma olhada ver como ele tá ele tá vamos tirar a tampa tirado legal é que o circuito interno o anrs sistema de dolby entende é inteiro tem um controlador micro controlador lá da mecânica pessoal não gosta pessoal fala que reclama demais desse deck não gosta fala que é ruim que não teve sorte e ela é toda analógica entende ela depende de fatores para funcionar e foi consertado por um tal de mora botou mora aqui e a data ok foi em 2013 2013 para 2017 são quatro anos é essas a gente vai desmontar aqui eu vou analisar essas são as impressões parciais desse deck aqui cd 5.500 da gradiente eu vou analisar né vou dar orçamento vou falar agora com o cliente da onde dependendo vai ter continuação ok pessoal vai ter condição continuação e aí a gente vai se falando ok pessoal mais uma vez muito obrigado por a sua visualização não esqueça de se inscrever e curtir e habilitar o sininho para ficar por dentro das nossas atualizações ag eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado obrigado